Cuphead. Fala rapaziada, eu sou o Dri e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e finalmente Cuphead aqui de novo, né? Muita gente vem me perguntando aí por que que eu não trago mais Cuphead no Expert, por que que eu não trago mais vídeo de Cuphead e eu tenho dois motivos. O primeiro é que eu tô sem ideia de vídeo de Cuphead, então meio que, né? O segundo é que a minha série de Cuphead no Expert parou porque eu simplesmente não consigo passar do King Dice. Simples assim, o King Dice no Expert é um boss que tá me derrotando, tá ligado? E até eu passar dele o vídeo não sai. É basicamente isso. Enfim, hoje a gente tá aqui pra fazer uma ideia que vocês já me deram há muito tempo. Inclusive, bota a sua ideia de Cuphead aqui embaixo porque isso me ajuda muito a criar conteúdo, tá ligado? Eu leio os comentários. Basicamente eu tenho aqui três roletas, mano. Uma tem todos os boss do jogo. Todos não, só o que eu quis botar. Não botei o King Dice, olha só. Outra tem os tiros do jogo, né? Tem todos os tiros do jogo aqui. E outra tem os especialzinhos lá, vidas, moquebomba, essas coisas. Basicamente hoje tudo vai ser aleatório, tá ligado? Eu vou girar essas três roletas e o que cair vai ser. É basicamente isso, vamos lá. Gira a roleta. Vamos lá, vamos ver o primeiro boss que a gente vai enfrentar aqui. Caiu um boss de boinha pra começar, né? O dragão? Dragão? Horta? Nossa, horta, filho. Horta. Nossa, vai ser de boa. E a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é ver o tiro que a gente vai usar, não é mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver que tiro que a gente vai usar. Podia cair tipo o tiro carregado, tá ligado? Pra eu destruir a horta de uma vez. Runabout? Ah, tá facilitando. Vai cair o que agora? Café pra facilitar mais ainda? Mano, se cair café vai ser meme, velho. Cadê o café? O café tá pra lá. Nossa, que bosta. Tá, basicamente é o seguinte, mano. Aquele ruim lá, vocês vão ver qual que é. Uma coisa que eu fiquei fazendo nesses últimos dias aí que eu tava totalmente depressivão, além de formatar o meu PC, por isso que agora tem um bagulho de ativar o Windows ali, tá ligado? Desculpa por isso. Foi jogar Skyrim, mano. Eu tava jogando Skyrim o tempo todo. Ficava maluco lá, eu matando os dragão, não sei o quê. Era bem maneiro. Bom, vamos lá, velho. Basicamente os tiros que a gente vai ter que usar aqui, né? Os bagulho que a gente vai ter que usar aqui é o seguinte. A gente vai ter que usar o tiro runabout, né? Que caiu lá. E o especial, aquele ruim, era esse daqui que eu tava falando, mano. Que é basicamente um que você dá parry e dá dano, é basicamente isso. Então, vamos tentar fazer uma coisa, velho. Sendo bem sincero, eu nunca usei esse tiro, tá ligado? Esse tiro não, esse especial. Eu nunca usei esse especial de parry e dá dano na minha vida, pra nada. Então, eu não sei exatamente o que ele faz, sendo bem sincero. Vamos ver, né, velho? Vamos ver. Você dá parry e ele dá dano, é basicamente isso. Mas eu não sei, tipo, se é muito dano, se é pouco, se dá pra matar um boss só com isso, não sei. E vamos lá, mano. Vamos no regular aqui, vamos tentar matar a horta. Vamos tentar matar a horta não, né? Vamos conseguir matar a horta. Que até parece que eu vou morrer pra essa horta. Tá, velho, vamos lá. Vamos ver se dá dano ou não. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é ver se dá dano ou não, ó. Dei um parry aqui, vamos tentar dar, tipo, pelo menos uns três parry aqui, tá ligado? Pronto, dei outro parry aqui. Vamos dar o terceiro parry agora, ó. Não, pronto. Eu não sei se deu dano. Eu vou me matar aqui, ó. Vou me matar aqui só pra ver se deu dano ou não. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. É, deu... não sei, não é. Difícil, difícil, não é. Não, 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 não. Vamos deixar isso pra outro dia. Vamos lá, velho. Vocês sabem que assim... Ai, sabem que eu não vou ter dificuldade nenhuma de fazer isso, né? Tudo bem. Vou usar pra conversar com vocês, então. Faz um tempo que a gente não tem uma conversa aqui no primeiro boss de Cuphead, né? Normalmente meus vídeos de Cuphead são assim. A gente conversa um pouco quando eu tô no primeiro boss. Porque normalmente eu não tenho muita dificuldade no primeiro boss. Então eu posso conversar com vocês, né? Bom, basicamente, mano, o que aconteceu nos últimos dias foi que o meu PC queimou do nada. E foi muito idiota porque eu tava editando, tá ligado? Eu tava editando um vídeo lá. E aí eu acabei de editar quando eu ia postar e o meu PC morreu, tá ligado? Ih, tomei outro dano aqui. Será que eu vou morrer pra horta? Será? Foi basicamente isso, mano. Meu PC morreu. Decidiu morrer. Quando eu tava, tipo, com o vídeo editado já, já ia postar. Tava tudo certinho e o meu PC decidiu morrer, tá ligado? É basicamente isso. Outra coisa que tão comentando aí é que eu não joguei no Expert no vídeo da tatuagem, né? Tem isso. E eu nunca disse que eu ia jogar no Expert no vídeo da tatuagem. Vocês tão ficando é louco. Isso sim. Zaz! Inclusive, pra quem quer saber como é que ela tá... Olha só, olha só. Tá muito bonitinha, né, velho? Tá muito bonitinha. E tem uma galera comentando aí sobre a tatuagem dos 800 mil, né? Eu decidi fazer uma tatuagem cada vez que eu ganho 100 mil inscritos. Eu decidi fazer uma tatuagem. E eu falei que a próxima ia ser da Marceline, né? Então, é isso, na verdade. Falta 20 mil inscritos. Se tudo der certo, daqui a pouco a gente tá fazendo essa tatuagem, né? Enfim. Mas, mano, o meu especial de 900k vai ser bizarro. Tá, vamos lá, velho. Vamos pra próxima aqui. Vamos lá. Vamos agora... Eu quero que seja algo difícil, né, velho? Pra ter graça esse vídeo. Pelo amor de Deus. Não pode ficar vindo horta toda hora também, né? Vamos lá. Palhaço? Palhaço. Beleza. Palhaço é interessante. Com qual tiro que eu vou enfrentar o palhaço? Isso pode mudar tudo. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É o tiro... Perseguidor. Não, 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 não. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual que eu vou ver agora. Vai ser... Nossa. Vai ser muito difícil, filho. Tá bom, velho. O tiro que caiu pra gente é o perseguidor. E o especial é as duas vidas, velho. Meu Deus. Esse é o pior kit do Cuphead. Sério. Vocês não têm noção do quanto isso é ruim. Esse é o pior kit do Cuphead. Por quê? Porque o perseguidor, mano, é um tiro que dá menos dano, tá ligado? Ele é um tiro que dá muito menos dano. E as duas vidas diminuem ainda mais o meu dano. Então, tipo assim, eu não vou dar dano nenhum. Eu não vou dar dano nenhum, velho. Meu Deus do céu, velho. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui do jeito que a gente pode, né, velho? Nossa, não tem nem como... Ah, ah, meu Deus. Esse tiro é absurdamente ruim, velho. Mas pelo menos eu tenho... Pelo menos nada, né, velho? As duas vidas é pior ainda. Nem pra vir um smoke bomb, mano. Tô conseguindo passar aqui de boa. Tá tudo de boa. Eu tô tentando matar esses patos pra não ter nenhum problema. Nem o especial desse tiro é bom pra pelo menos compensar. Mano, olha o tempo que eu fiquei aqui, velho. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita gente usa o perseguidor nesse aqui por causa dos cachorros, né, mano? Mas com as duas vidas e pelo perseguidor tirar meu dano, vai demorar mais pros cachorros morrerem. Vai demorar mais pro boss morrer. Então, tipo assim, esse tiro é ruim em todas as ocasiões, tá ligado? Já que eu tô com o especial, eu vou não usar os especiazinhos, eu vou guardar pro especialzão, né? Então, é isso, velho. É o dano que eu posso dar, mano. Tô tentando dar muito dano porque não tem como dar muito dano com esse kit aqui, né? Então, nem vou me preocupar em dar muito dano. Eu só vou tentar desviar aqui. Eu não deveria ter feito isso. Beleza, consegui passar aqui de boa, tá tudo tranquilo. E agora vem a parte mais difícil aqui, velho. Tá, dá pra passar isso aqui de boa, vamos lá. Tranquilo, beleza. Até que eu consegui dar dano, né, por causa do tiro perseguidor. Suave, mano. Tô dando daninho nele aqui, um daninho meio merda, mas tô dando, né? O que a gente pode. Calma, dá pra passar de boa isso aqui. É tranquilo. Calma, aê. Suave. E agora vamos ficar daqui. Matei, não tá tão difícil, mano. Não tá tão difícil, não. Tá até de boa. Mas eu não sei se é porque eu já sei desviar de tudo, tá ligado? Já tô programado aqui pra desviar, basicamente. Ou se é porque o tiro perseguidor não é tão ruim assim. É porque eu sei desviar de tudo. O tiro perseguidor é ruim, sim. Cara, olha esse especial merda. Sério, o que que isso aqui faz, cara? Vamos lá, é só ficar, tipo, pulando aqui agora, desviando de boa. É, eu não vou tomar dano. Tomei dano. Ok, calei minha boca aqui, tá ligado? Eu tenho muita vida, né, mano? Então eu posso ficar, tipo, tomando dano de graça aqui que eu não vou morrer. Tenho, tipo, cinco vidas com esse especial ruim de vida aqui, tá ligado? Que eu usei bastante na minha série do Expert, admito, não nego. Nossa, é muito tempo. É muito tempo que a gente fica aqui, mano. É muito tempo. Nossa. Ai, metade do vídeo no palhaço, mano. Meu Deus do céu. Vamos pro próximo. É isso, mano. 2x0 pro DRI. Vamos lá. Vamos ver aqui outro aqui, bem interessante. Eu espero que seja o dragão. Quero lutar contra o dragão. E horta de novo não pode. Horta de novo não pode. Vamos pro próximo. Vai ser o... Meu Deus. Horta de novo, mano. Calma aí. Vamos lá. Calma aí. Qual a probabilidade de... Vai ser o... Pirata. Beleza. Pirata. Usando qual tiro. Vamos ver qual tiro a gente vai usar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser o... Luber. Nossa. Caraca, isso vai ser difícil. Vamos lá. Vamos ver o próximo aqui. Vai ser o... Smoke Bomb. Beleza. Smoke Bomb. Show. Então vamos lá, velho. A gente vai usar o Luber. Que é um tiro muito ruim pro pirata. E o Smoke Bomb. Vamos lá. Eu vou perder. Já aviso de imediato aqui que eu vou perder. E vamos tentar, mano. Vamos tentar. Eu nem sei como é que eu vou lutar isso aqui. Porque eu... Olha que merda, mano. Olha que merda. Eu vou ter que ficar, tipo, aqui se eu quiser dar dano nele. Porque o Luber, ele, ele, tipo, atira pouco, tá ligado? Ele atira, tipo, muito pouco e atira pra baixo. Então não tem como eu pegar o pirata, tá ligado? Olha isso. Eu vou ter que ficar pra cá. Esse é o mais difícil, mano. Esse é o mais difícil. Eu nem sei se eu vou conseguir isso aqui, não, mano. Nossa, mano. Eu não vou dar dano nenhum nele. Tá, calma. Beleza. 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 Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, ai. Beleza. Beleza. Até que eu tô me saindo bem, velho. Até que eu não tomei dano até agora. O Luber, ele é bom. Eu gosto do Luber. É um tiro que eu gosto muito. Porque ele dá muito dano, mano. Ele dá muito dano. Ah, eu posso jogar, tipo, na diagonal aqui, né, velho. Aí, aí. Eu posso jogar, tipo, na diagonal aqui, ó. Tá, vamos lá. Vamos jogando aqui. Tá vendo? O Luber dá muito dano. O polvinho não teve nem chance contra mim. Beleza, mano. Tô jogando concentradaço aqui, velho. Ó. 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 Beleza. Beleza. Taca o especial do Luber nele, que é muito bom também. Agora ferrou. Agora eu não sei como é que eu vou usar, não. Tá, com o especial do Luber aqui. Beleza. Ah, meu Deus. Tá complicando. Tô me saindo bem até, velho. Eu me considero que eu tô me saindo bem aqui. Uh, 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 uh. Nossa, mano. Que dificuldade. Que... Hum, tô com um de vida. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Caraca, um monte de coisa no meu tempo. Ah. Beleza. É. Eu fui longe, hein. Eu fui longe. Tava quase chegando no último. Vamos pra última rodada? Vamos lá, velho. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Tá dois a um pra mim, hein. Tá dois a um pra mim. Tudo bem que o primeiro foi a horta, mas tá dois a um pra mim ainda. Dragão. Ok. Tinha que ser. Tinha que ser. Vamos pro próximo aqui. Não, 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 não. Já foi. Já foi. Não pode. Já foi. Já foi esse tiro. Não pode. Meu Deus do céu. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Runabout. Não. Meu Deus do céu. Não. Essa tortura de novo, não. Ai, qual que vai ser? Pelo menos um... Sei lá, mano. Um smoke bomb. Não sei. Um café. Ah. Eu não sei. Smoke. Smoke. Beleza. Foi smoke. Tá. Beleza. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eu já tive uma derrota imensa pro dragão com o tiro inicial. Teve uma run que eu tava fazendo que era basicamente zerar o cuphead com o tiro inicial e basicamente o dragão me parou, tá ligado? Eu passei muito mal naquela época, sério. É, smoke bomb, tá tudo certo. Se bem que o smoke bomb já tinha ido, né, mano? Eu não posso usar ele de novo. Café. Então, vamos lá, mano. É, tiro inicial, café contra o dragão. Vamos lá. Botei o café aqui e vamos dar tudo que a gente tem pra vencer esse cara, mano. Esse cara não pode vencer a gente, não. Bom dia, dragão. O bagulho é o seguinte. Eu vou acabar com você aí, tá ligado? Eu vou acabar com você. Eu vou dar parry nesses negocinhos aqui e vou destruir você. Tomou. Tomou. Beleza. Não, 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 não. Mano, não tem como eu perder. Não tem como eu perder. Eu sou muito bom. Sou muito bom. Sou muito bom. Sou muito bom. Contra esse boss eu posso falar que eu sou bom, mano. Contra esse boss eu posso falar que eu sou bom porque eu já apanhei muito pra ele. Sem dúvida o boss que eu mais apanhei na minha vida. Porque eu testava essa run aqui de fazer, tipo, ele com o tiro inicial e aí eu me ferrava muito, tá ligado? Além de que eu também tentava bugar ele. Bugar ele é um saco. Então, tipo, sim, eu sou muito bom nesse boss, velho. Esse boss aqui eu posso falar que eu sou o deus do games. Neymar do Cuphead. Ai, tomei. Cala a boca, Adri. Cala a boca. Fica em silêncio, por favor. Vamos matando tudo aqui. Ai, 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 ai. Beleza. Vamos matando tudo aqui. É tranquilo essa parte aqui, mano. É só você ficar olhando pra onde o foguinho tá indo, tá ligado? Filha da mãe. Filha da mãe. Meu deus, velho. Eu não acredito que esse bicho vai me matar. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Que horrível, cara. O que eu fiz aqui, mano? Que merda. Que merda. Ui. Mano, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente enfrentou aqui os boys, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Ficou empatado, beleza? Cuphead com dois ou com dois. Até onde eu contei. Peraí. Foi a horta. Foi o palhaço. Foi o pirata. Foi o dragão. Realmente. Dois a dois. Tá ótimo. Bom, desculpa aí pela falta de vídeo de Cuphead aqui do canal, ok? Eu juro que eu gosto do jogo. Eu juro. Enfim, é isso, mano. Até o próximo vídeo. É... Que vai ser amanhã, 11 horas. Todo dia, 11 horas, tem vídeo aqui. E é isso, mano. Um beijo. Se inscreve aí no canal. E tchau.